SAM I AM É, coloquei armadilha, jogo de sobrevivência Após apocalíptico, galera Onde a gente tem só o que sobreviver E descobrir o que que deu Essa neblina verde Neblina aí, verde Ah, eu não coloquei, véi Please Ahn Eu achei que tinha colocado, véi Eu vou colocar aqui um lugar bem Fácil Tá Catch and cook rabbit Tá, é pra capturar um coelho Né Precisa Ok Esse é o objetivo, deixa pra lá Basic shelter Tá Temos que fazer agora, começar a fazer Nosso abrigo, galera O nosso abrigo Deixa eu ver Deixa eu cortar esse aqui também Esse aqui, ó Pick up Thick log Como que faz? Shop log into some firewoods Place small charcoal pile Ahn Como que é? Como que é? Ele falou pra Pegar esse aqui Place, né Transformar Em firewood In firewood Equip x Tá Tick log Transformar em firewoods Firewood Ok Vamos fazer o firewood Essa aqui Essa aqui Firewood Ok Aí pega dois Um Dois Place A small charcoal pile Ok Então aqui Build Stock pile Não Build with Medium charcoal Small charcoal Ah Precisamos de dez De qualquer jeito A gente coloca Aí depois a gente A gente coloca o resto Que precisa colocar Ahn Tem que colocar Dirt Terra Ou argila, né E sticks Sticks Eu não tenho sticks Vamos juntar Vamos juntar Sticks Precisamos de dez sticks 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 Tá jogando fora Sticks Não, né Ó Tá cheio de stick Aqui Outro stick Tá Cadê O stock pile Aqui Ó Dois de dez Cadê Só peguei Dois E mesmo Caraca Fiquei pegando 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 Peguei dois Tá Pega esse aqui E corta ele Ó stick Vai aqui Isso Aí transformar em stick Craft Stick Ok Deu dois Não deu? Deu dois Ok Então vamos Continuar juntando Stick Galera Até Long stick Mais um stick Aqui Long stick Mais um stick Aqui Mais um stick Aqui Acho que tá bom De stick Ok Stick 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 Cadê Bom que eu coloquei do lado da fogueira Pra eu não me perder Ah Falta um É possível Não tem outro stick por aqui Sobrando Um stick Small charcoal Pile Ignite The small charcoal pile Tá Ah Acho que vamos Ter que Pegar terra Da onde Cara Temos que fazer Uma pá Vamos ter que fazer Uma pá Galera Vamos ver Vamos ver Craft Tools Flint Chisel Não Não Steel Chisel Não Uma pá Não Wood Pedal Aqui Wooden Wooden Shovel Precisa de Long plank Short plank Que long plank Como que faz long plank Hum Use as construction materials Sold directly from Falled trees Tá Eu acho que Se a gente pegar Se a gente pegar Esse aqui E a gente clica aqui Craft Firewood Não Então não é com Esse aqui Galera Drop Vamos tentar Eu tenho Uma Serra Não tenho Ué Eu tinha feito Uma serra Véi Cadê a serra Véi Tools Isso aqui Precisa de Soul handle Já tenho E precisa de Steel soul blade Hum Precisa de Não Não queremos Steel Cara Precisamos Precisamos Que que é isso aqui Mortar What mixture of Organic Collected from the ground Can be combined Como que pega do chão Véi Como que pega do chão A terra Véi Eu peguei Aquele Aí Collective Aí Peguei ontem Fiquei pensando Já tinha Pego Esse negócio Tá Agora Tá bom Cadê a fogueira A fogueira Já era Apagou Esse aqui A fogueira E aqui O dirt O negócio Quase É isso Build Ah Ele deixa Tudo do lado E depois Ele constrói Mano Mas O problema É que aqui Tem que ligar De novo Né Véi Tá Tem que colocar Tinder Mesma coisa Oh meu Deus do céu Tinder Papapá Papapá Tinder Gendling Precisamos Agora pegar Mais Pra ligar Um monte De twig Véi Esse aqui Também pegar Ué Cap Craft Beleza Pegar Pegar Uns Stick Também Aí Faz Os Twig Ele Captura Um Coelho Captura Uma demora Vai Então Tá Esse aqui Craft Sol Handle Tocha E Twig Ó Encher De twig Aqui Galena Aí Vamos Tentar Tomara Que ele Consiga De Primeira Ignite 75% De Chance Por Que 75% De Chance Ah Porque Tem Pouco Esse Aqui Vai Mudar Nada Talvez Mais Stick Deixa Ver Deixa Ver Deixa Ver Se eu Botar Mais Um Stick Lá O que Acontece Tem Mais Um Twig Aqui Ó Twig Será Que Aumenta A Chance Stick 75% Não Muda Nada Galera Aí Vai Funcionou Funcionou Então Esse Aqui Agora O Problema Com Esse Aqui Pra Acender A Fogueira De Novo Bom Tudo Bem Mude Vamos Pegar Mude Galera Argila Aqui Perto Da Água Certeza Que É Aqui Né Sand Não Isso Aqui Areia Mude Mude Drink Não O Mude Aqui Bora 100g De Mude Vou Pegar Muito Mais Ok Interessante Né Galera Muito Interessante Esse Jogo Tem Que Beber Tem Que Beber Socorro Pega Stick Long Stick Quebra Stick Craft Width Por que Que Não Consigo O Que Que Aquilo Oh Meu Deus Ele Foi Levado Pela Corrente Meu Deus Do Céu Craft Uma Lança Véi Por que Que Não Consigo Eu Não Tenho Faca Shit Precisa De Long Stick Ué Que Que Eu Tô Com Na Mão Ó Ele Foi Levado Ele Foi Levado Pela Corrente Cara Tinha Que Que Ter Mais De Um Cara Ae Cadê Você Quantos Tiros Ele Precisa Pra Morrer Javali Maldito Se eu Matar Javali Vai ser Uma Boa Helena Correu Agora É Safado Pega ele Pega ele Pega ele Véi Sai Correndo Lento Do Caramba Vem cá Vem cá Javali Não Tava Querendo Me Matar Safado Hein Safadinho Agora Corre De Mim Né Vai Parar Tu Não Vai Parar Parado Aí Caraca Aí meteu Fuga Mesmo Tá Indo Pro Ácido Ali Aí Não Consigo Ir Tomou Dano No Ácido Vou Tacar Né Mais Essa Lança Aqui Pra Ele Ficar Esperto Ah Ah Que Isso Cara Esse aqui É Meia lança Não Né Acerta ele Vamos levar Janta Véi Olha ele Morreu Tomou 30 de dano Filha Tomou Mais 10 Não Morre Véi O lobinho Ali Tomou Mais 10 Corre Safado Corre A Galera Deixa eu comer Esse aqui Talvez Melhore A nossa Água Não Tá melhorando Nada De Água Galera Caraca Demorado Pra pegar Um pedaço Véi Esse Gordura Oito Tem Meu Deus Eu Tô Com Ela Aqui A Gordura Tô Né Ah Eu Vou Harvestar Tudo Galera Só Quatro Minutos Eu Não Mate Safado Pra Não Poder Levar Ele Taca Tudo Fora Não sei que Tô Com sede Galera Calma Vamos Pegar Mais Gordura Tô Com Fome Né Não Que Que É Isso Aqui Intestino De Animal Não Sei O que Faz Com Isso Mas Vou Levar Bom Vai Sobrar Carne Aqui Galera Não Vou Levar Tudo Tchau Por Que Pra Prender Eu Posso Marcar Ele Talvez A gente Volta Mais Tarde Calma 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 Oh Já vale Na verdade Mas Tá bom Tá valendo Tim Or Ah Ah Se eu Tivesse Se eu Tivesse Ah O Tim Vai Me Ajudar Né A Ligar Os Os Negócios Aí Galera Vamos Voltar Pra Nossa Tenda Nossa A gente Tá longe Pra Caramba Valendo Pelo Menos A estamina Não Acaba Né Voltar Pra Base Fazer Um Churrasco Fala Comigo Se eu Não Sou Caçador De Porco Já vale Vem meter O louco Pra Cima De Nós Galera Toma Umas Lancinhas Na Cabeça Pra Ficar Esperto Bom Que O lobo Não Se Meteu Né Passei Do Lado Dele E Não Se Meteu Voltamos Base Cheguei Ué Onde Que Tá Nosso Negócio Pra Cá Onde Onde Aqui Limpar Tudo Isso Aí Tá Agora Temos O Small Stone Não Cadê O Tin 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 Tá Aqui Tinder Tinder Não Tin Or Não É Tinder Galera Kindling Kindling Agora Tem Que Tacar O Coro Lá Fora Aqui Rapidão Queria Limpar O Terreno Queria Limpar O Terreno Mas Não Vai Dar Aqui Craft 4 Fechou Tem Que Acender Esse Aqui 4 E Tem Que Colocar Firewoods Né Naroto Fio Tem Mais Aqui Ué Tá Eu vou Pegar Uma Aqui Vamos Aí Deixa eu Pegar Minha Água Rapidão Ué Jogou Fora Por que Que tu Jogou Fora Imbecil Agora Lascou Talvez Ele Pergunta Ou Eu Ai Mano Como Assim Velho Agora Que a gente Precisa Tu vai Meter o Louco Velho Gordura Não Ajuda Não Não Tá É Eu tenho Que me Esforçar Agora Pra Acender Né Galera Tem que ser Rápido Agora Tô Morrendo De ser De cá Mas Eu não Quero Tomar Água Suja Velho Tinder Não é Suficiente Stick Stick Não é Suficiente Lascou Né Guarda No inventário Filha Long Stick Vai Pegar Esse Aqui Pra Fazer Tinder Também Tá Esse Aqui Faz Os Bagulho Aqui Pronto Agora Acho Que Vai Ligar Acende Aí Praga Outro Acendeu De Primeira Pelo amor De Deus Acende Ah Não Não é Impossível O cara É muito Ruim Pega Twig Vai Sofrimento Galera Twig 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 Não tem Cara Taca o prato no chão Depois eu volto pra pegar Ah Vamos lá Vamos lá Jogou água fora O Babacão Tinder Tinder Por que que ele não coloca tudo de uma vez hein cara Porra Terceira vez Tu não vai falar que tu vai errar de novo mano Porra Vou pegar água rapidão Vou morrer Vou morrer de sede galera Me recuso a tomar água dessa porcaria pra ficar doente Me recuso Demora Deixa eu tentar comer alguma coisa Alguma fruta Talvez isso me ajude Tem que achar alguma fruta aqui Tentar subir o A sede aqui Camomila Nossa Minha vida tá descendo Tomara que não desça muito rápido Por causa da água Ele jogou fora Não tem frutos aqui não Aqui Aqui Barry Tenta comer Tenta comer Não ajudou em nada Fruta não tirou sede Tá subindo bem pouquinho Mas eu acho que terminou ali Dois minutos Achei que ia morrer Vou adicionar aqui Cinco horas Drink on Uh Nunca mais vamos ficar sem água hein galera Pelo amor de Deus Sem água e sem fogueira também Porque se a fogueira apagar Já era mano Vocês viram quanto que demorei Pra Arrumar o bagulho Pra acender Cook Se eu botar a carne Ingrediente Trai hein Ah Tem que esvaziar esse aqui Não Tem que ferver Boa É Tem que usar o prato Ou pra ferver Ou pra Hunger Cookrow Rabbit Ah mas Ainda não pegou Rabbit Cara aqui Infelizmente O máximo É 5 horas Será Cadê o machado Enquanto isso Eu vou Vou cortar mais E tacar lá já A madeira Pra nunca mais Nunca mais parar Aí Acho que com esse aqui Oh meu Deus Que zona é essa Veio Chop 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 Nice Aí A gente pega esse aqui E Fala pra ele Craft Wood plank Esse aqui Mas a gente quer Wood plank Pra que? Não 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 Basic shelter Place 4 medium posts In square Post Medium post Structura Structure Smoke Stick Ah É muita coisa Hein galera Limestone Fire pitch Bloomer Crucible Olha o carrinho Aqui Mas é muita coisa Ainda Pra a gente Desbloquear Smelting Item Talvez Tem que Botar Place Place É isso Mesmo Pra fazer Será? Place 4 medium Post Ó Peraí Press B Posts Medium post Precisa de Longstick Ah É fácil Então A de Longstick Longstick Então Deixa eu pegar Isso aqui Ó Pra cá Seis horas É pouco Seis horas Vou tomar Essa água Depois vou fazer Minha comida Drink all Beleza Eita Caki Cook Ah Galera Carne Cozida Filho Não Olha o que Dá O que Se ele Cortar O que Ele Dá Firewood Nice Já tá cá Lá Vai Dá Toro Galera É 8 horas É 8 horas Tem que ter 24 horas Tem que ter 24 horas Galera Enquanto tá Tá cozinhando Lá A nossa Janta O problema É que o machado Vai quebrando Né Ó Tweak Tá caindo Muito bom Isso As árvores Somos nós Ainda tem uma árvore Ali que eu cortei Não terminei Né Vamos ver Quanto tempo Leva pra Ficar pronto O churrasco Isso aqui é infecção Né Eu não tô infeccionado Nada Zero Blight 0.3 Tá onde Véi Cara Eu não lembro Como que fiz O prato Peguei Uma pedra Pequena Pequena E uma pedra Grande Né E aí Eu fiz o prato Ah Mas não adianta Ter dois pratos Chop 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 Aê Tá bom Chop 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 Isso aqui já é mais tranquilo Aham 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 Churrasco não tá pronto ainda Véi Aê Pega Aí fala pra ele Place Vai Isso aí Corta Já tô a calar Queremos pelo menos Doze horas de fogo Mano Ok Dez horas Tamo quase no objetivo Bom Tem que pegar o long stick E aí fala pra ele Build Top Medium post Place Onde que a gente vai fazer Nossa casa É um lugar bom Acho que é aqui Ok Precisamos de outro Medium stick Carne tá pronta Aqui Vou pegar carne Taca mais carne aqui Eu boto a duas Tá Trinta minutos Agora Each one Ah Satisfação Outro javali ali Tá Vamos procurar Medium stick Long stick Isso aqui Não é Melhor É Long stick Mesmo Outro Long stick Ok Mais Onde que eu coloquei Aqui Ficou meio ruim Aqui seria um lugar Melhor Cara Ó Ó Ó Ó Ó Ó Build Medium post Ok Enquanto tiver verde Funciona Né Galera Aí Preciso de mais Long stick Stick pode ser também Pra cá lá dentro Medium stick Medium stick Improviso Ah, a minha lança aqui É como tirar esse aqui? Tá desmontando Aí, boa Vai, vai, vai Aí Build Como é que eu vou alinhar, hein, cara? Aí, ele tá alinhado Please Connect the post together with Support beam Support beam Como é que faz suporte beam, filha? Ó B, shelter, suporte beam B Shelter Support beam Precisa de Longstick De novo Ah, esse longstick, velho Precisa de corda também Então precisa Pegar aquele Aquela planta lá Pra fazer corda Cadê ela? Ah Large stone Camomila Aqui, ó Dogbane Ah, dogbane Precisamos de muito dogbane Galena Dogbane, dogbane Aqui, ó Lobinho ali Boca que eu puxei pra cima, né? Dogbane Mas Agora volta pra base Pra fazer a Terminar nossa casinha Rapaz Dia 2 Tá sendo Bem produtivo, hein, galera Craft Pronto Pronto Pega minhas carnes Aqui Each one Ah, me infeccionei Por que, cara? Ah, não, mano Por que que tá contaminada Essa carne, velho? Oh, shit Galera Eu tinha umas salsichas Aqui, né Vou buscar água Como que tira Essa porcaria Eu fui exposto To blight And are suffering Infection Hunger Ah, eu não sei quanto tempo leva pra sair Essa porcaria Talvez Seja com água Ou caganeira, né Ou caganeira, né Deixa eu pegar pegar esse firewood já tá aqui também 10 horas quase 11 horas tá agora precisamos de mais long stick long stick não tem aqui não tique long stick porra caralho preciso explicar tu tem que colocar no inventário mano muito burro a esse ponto vai deixa ver como que faz é build leis sendo que eu não tenho tá eu preciso trazer o bagulho né e aí tem que trazer mais galera long stick vamos lá em busca do long stick long stick aqui outro long stick aqui outro long stick aqui mais 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 ó curti muito esse jogo em galera ah ele tá tranquilo é tipo a gente contra a natureza e contra ué ué long stick aí ó aqui ó aqui ó faltar um em faltar um long stick long stick aqui boa qualquer armadilha aqui não vai pegar ninguém já tô do lado dela ah acabou a corda mano tacar o long stick aqui no chão vamos procurar dogbane aqui ó dogbane dogbane tô com quanto infecção cara 11 vou tomar mais água rapidão galera enquanto tô fazendo a corda e aí pronto cadê minha água e a água importante tomar agora até encher tudo de água depois a gente fica tranquilo entendeu tô puxando pra não ficar perdido temos que fazer uma garrafa hein desceu que tomei água não desceu talvez a noite desse sei lá tem que tomar uma chá de camomila camomila vou buscar camomila pra ver galera vocês acham camomila por aqui camomila serve pra tudo camomila aí aí fazer um chá de camomila 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 eu trouxe ela pra me ajudar ela vai me contaminar velho aí 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 é interessante liga onde que faltou aqui ó aí toma e toma terminei vai que que tem que fazer agora uh basic shelter tá basic shelter continuando place stick rafters on space stick rafters when walking under roof the game will switch to floor não tá entendendo talvez build walls roofs ah olha só ou fazer assim com long stick de madeira ou fazer com folhas aí cara mas precisa de corda vamos ter que procurar corda galera dogbane dogbane enchi de dogbane agora pegar os dogbane vai tem o que fazer olha 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 pega olha que que é que 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 todo mundo ta colocando no inventário aí fi o que que é isso aqui ah é da da serra que eu não fiz ainda dogbane Dog Bane, Dog Bane, Dog Bane, aqui, pegar tudo que a gente acha de Dog Bane agora, e Longstick também, né, mas não, Longstick não é que a gente precisa é Dog Bane e, olha lá, mais ali, mais, tem aqui, vai, e tem ali ó, acho que tá bom né, de Dog Bane, perfeito, agora vamos voltar pra base, dois lobos aí fi, caraca cara, Stick, aí as folhas né, primeiro fazer a corda, tentar organizar as coisas aqui né, para ele guardar no inventário, não ficar guardando aí, na mão igual, idiota que ele é, tá bom, tá bom, Craft, Tem que tomar mais água né, velho, ainda não acabou o bagulho, Ainda não encheu nosso negócio de água, quero quebrar essa pedra muito galera, Ae, não queremos mais perder vinda, vinda, não queremos mais perder vida por causa da água né, Ae, rapaz, Bom galera, acho que já tá bom por hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like, A gente se vê no próximo vídeo, continua construindo nossa casa, continua aqui, opa, é bom ele, Tudo certo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, Lembrando que eu tenho mais dois canais de gameplay, um simulação e um de sobrevivência, Sobrevivência de Elite estão na descrição, aquele abraço e seja feliz. Tchau, 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 tchau.